Aconteceu no último domingo na cidade de São Paulo, um dos eventos que vem cotado a ser a nova era do Jiu-Jitsu, um evento que veio para revolucionar o mercado do Jiu-Jitsu mundial. Mas e aí, o que você achou desse evento? Foi tudo isso mesmo que você esperava? Assista agora o que eu achei sobre esse evento. E aí, começando mais um vídeo para o canal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o evento BJJ Bat, um evento que veio para ser um evento revolucionário, que iria mudar realmente o mundo do Jiu-Jitsu, e a forma com que o Jiu-Jitsu é enxergado hoje em dia. Um evento que contou com várias férias, com as férias principais do Jiu-Jitsu no mercado mundial, como Leandro Loh, Nicholas Meregueri, entre outras pessoas que estão em ascensão, outros atletas, e tanto masculino como feminino que estão em ascensão no mercado mundial do Jiu-Jitsu. E realmente foi um evento que moveu o mundo inteiro. Os praticantes da arte suave, a galera que gosta de Jiu-Jitsu, a galera que se empolga vendo Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, realmente parou para ver esse evento. E agora nesse vídeo eu vou falar para você um pouquinho do que eu achei sobre o evento, aconteceram alguns problemas no evento, mas isso daí eu vou deixar para o final do vídeo, beleza? E agora, o que eu separei para você? Eu não vou falar sobre todas as lutas, porque isso daí você pode achar no YouTube, inclusive tem até alguns canais aí que estão postando as lutas. Eu vou separar só as lutas que eu achei que foram interessantes. Eu separei algumas aqui e vou colocá-las dentro de um quadro, beleza? Então, vamos comigo aqui. Eu separei as lutas em categorias. E a primeira categoria que eu vou trazer para você é a luta porradeiros da noite. É a luta que teve mais ação, mais combatividade, a luta não parou. Uma hora um atleta estava por cima, outra hora o atleta estava por baixo. Mostrou o quanto os atletas estavam preparados, tanto tecnicamente como fisicamente. E a luta que eu achei, a luta porradaria da noite, os porradeiros da noite, foi a luta do Petio contra o Sérvio Túlio. Realmente foi uma das lutas mais sensacionais da noite. Os caras se entregaram o tempo todo, em nenhum momento a luta ficou parada. Foi porradaria, porradaria, porradaria. Às vezes um estava por cima, às vezes o outro estava por baixo. E mostrou o quão técnico são os dois lutadores. Independente do resultado que aconteceu no final, a luta foi pau a pau. Não tinha ali um favorito e saiu como vencedor o Petio. Mas os dois atletas, Sérvio Túlio e Petio, estão de parabéns. Ganharam aí na minha categoria aqui como os porradeiros da noite, a luta mais porradaria que teve no evento. Bom, e a segunda categoria que eu selecionei para você é a luta mais técnica da noite. Na minha humilde opinião, eu achei uma luta muito boa, com várias variedades de posições ali, variações de um lado para o outro, posições de almoplata, chave de perna. Enfim, foi a luta da Gabi Peçanha contra a Yara Soares. A luta aí de duas faixas pretas de jiu-jitsu que estão em ascensão aí no mercado mundial. E trouxeram para quem assistiu o evento uma grande luta. Uma luta muito técnica, mostrou o quanto que o jiu-jitsu feminino vem crescendo, o quanto que as meninas estão fortes, o quanto que as meninas estão se dedicando à arte suave. E eu fiquei feliz de ver essa luta, não só eu, como as pessoas que assistiram também comentaram comigo que essa luta aí foi uma das lutas mais técnicas da noite. E essa aí é a vitória para as meninas aí no quadro luta mais técnica da noite. E nessa outra categoria que eu separei aqui, eu vou mostrar para você a luta com mais agressividade da noite, que teve ali um destaque pela agressividade, pela técnica e tudo mais, que foi a luta do Gregor Grace contra Isaac Baiense. Isaac Baiense mais uma vez mostrou o porquê que ele é conhecido mundialmente, é uma fera brava do jiu-jitsu e trouxe muita técnica e muita agressividade na luta dele, conseguindo chegar na finalização ali em cima do Gregor Grace. Então foi uma luta no gui e mostrou o quanto que o atleta Isaac Baiense tem evoluído, o quanto que ele já está num nível extraordinário de jiu-jitsu e comanda a galera da Dream Art. Então parabéns Isaac, foi uma excelente luta, para mim foi uma das lutas mais agressivas que o lutador se impôs mesmo na luta e saiu com a vitória merecidíssima. Então é isso aí, é a luta agressividade da noite. Caraca do calor, velho! A próxima categoria que eu trouxe para você é que é a finalização da noite. Na minha humilde opinião, eu não assisti as duas primeiras lutas, como todo mundo teve problema e não conseguiu assistir, eu também não consegui assistir, então eu não posso dizer sobre as duas primeiras lutas. Mas das lutas que eu assisti, eu gostei logicamente do Cyborg. Mais uma vez esse cara mostrando o quanto ele é gênio. A luta foi entre Cyborg e Kainan Duarte, uma fera braba do jiu-jitsu da nova geração. E o Cyborg quem já conhece, quem não conhece, é um dos caras mais, meu irmão, respeitados do jiu-jitsu, não tem o que provar para ninguém. O cara realmente é monstro, sabe o que faz. E no gui então não tem para bater de frente com esse cara, esse cara é sensacional. E ele fez ali uma finalização de Hill Hook, uma finalização top, mostrou o porquê que Cyborg é Cyborg. Entendeu? Então gostei demais dessa luta aí, gostei da agressividade do Cyborg, mesmo ele sendo muito mais velho de idade do que o seu oponente, mostrou o porquê que o jiu-jitsu dele é muito refinado, finalizando na luta lá de no gui. Então é esse aí, são as categorias das lutas que eu separei para você, não vou falar sobre todas porque o vídeo vai ficar muito grande e a minha intenção é separar realmente as que tiveram algum destaque para mim nessa noite. Então se você assistiu o evento, comenta aqui embaixo qual foi as lutas que você gostou, coloque na sua categoria aí, pegue as categorias que eu coloquei e coloque a luta que você achou que foi melhor naquela categoria e vamos compartilhar isso aí para a gente poder trocar essa ideia, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o evento, sobre as coisas que aconteceram num evento, eu vou dar a minha opinião agora para você, beleza? Como eu falei anteriormente, o evento tinha para ser o melhor evento de jiu-jitsu de todos os tempos, reuniu muita gente conhecida do jiu-jitsu, a estrutura sensacional do evento, mas teve um probleminha que afetou muita gente antes da transmissão, que foi as pessoas não conseguirem comprar o pay-per-view próximo ali do evento e as pessoas que compraram o pay-per-view não conseguiram acessar o evento. Isso foi alguma fraude da equipe? Isso foi alguma coisa querendo prejudicar o jiu-jitsu? Não, galera! Calma! Eu sei que muita gente está estressada até agora por causa disso, porque a transmissão foi liberada gratuitamente em um novo site e tudo mais. Calma! Eu sei que você tem o seu direito de reclamar com relação ao seu dinheiro, você trabalha pela sua grana ali e pô, R$50, R$59 faz falta para muita gente, tá? Para muita gente não faz, para muita gente faz e muita gente não gostou do que aconteceu com relação ao pay-per-view. No momento do evento eu também estava tentando acessar, não estava conseguindo e eu fui entrar no site, no caso no Instagram da BDJ Bash para ver o que estava acontecendo e eu vi muita gente reclamando. O Marte tinha mais de 2.700 comentários das pessoas dizendo que não estavam conseguindo acessar. Uma das coisas que eu poderia falar para a galera da BDJ Bash nesse momento foi que em nenhum momento a equipe chegou lá e gravou alguns stories, pelo menos para explicar o que estava acontecendo, para deixar a galera que pagou ali mais tranquila, entendeu? E isso fez com que a raiva das pessoas aumentasse. Mas galera, calma que isso aí não é nada perto da estrutura grandiosa que o evento teve. O evento não só reuniu os melhores lutadores do Brasil, como trouxe uma estrutura, meu irmão, de MMA, estrutura de UFC, cara. Pô, teve ali na narração ali, né? Pô, Kira Grace, Rodrigo Cavaca, cara, estrutura as câmeras, tudo mais. Mas, pô, a organização do evento foi sensacional, não tem o que falar. A transmissão, depois que eles conseguiram colocar no ar, estava excepcional, cara. Transmissão estilo UFC, pô, estilo combate, entendeu? Então, pô, teve o problema do pay-per-view? Teve. Isso acontece. Se você entrar no Instagram hoje da BDJBet, eles estão explicando tranquilamente lá o que aconteceu, que eles terceirizaram o serviço, que a outra empresa que era responsável por fazer o serviço não fez da forma que era pra fazer. Enfim, eu não sei, essa parte técnica não é comigo. Eu não tô aqui pra defender a BDJBet, tá? Que fique claro, eu não conheço ninguém da BDJBet. Não fui pago por ninguém da BDJBet pra estar aqui falando. Mas, eu como bom apreciador da arte suave, eu como professor de jiu-jitsu, tenho meu canal aqui com mais de 50 mil inscritos, eu me sinto na obrigação de vir falar sobre o evento. Porque, realmente, cara, é um evento que tá aí pra revolucionar o mundo do jiu-jitsu. Só tende a crescer. Só tende a crescer. E se você teve problema com o pay-per-view, eu vi lá no Instagram deles que eles estão com vários atendentes lá pra tentar resolver o seu problema. Então, se você se sente lesado e acha que isso aí é uma coisa que você tem que correr atrás, cara, vai lá, converse com eles lá, que eu tenho certeza que eles vão atender vocês. Não é a primeira vez que aconteceu de eu pagar um pay-per-view e não conseguir assistir, tá? Já aconteceu num treino, quem lembra aí, quem assiste, teve um treino do Leandro Louco, o Buchecha, com o Heberti. Eu paguei pra ver também, porque era um treino que eu queria assistir. E o treino foi a mesma coisa. Não conseguiram a transmissão e colocaram o treino gratuitamente no Instagram. Cara, nem liguei pra isso, velho. Nem liguei pra isso, porque eu assisti o evento lá gratuitamente, como todo mundo que assistiu e não pagou também. Velho, a gente tá aqui pra tentar fazer o esporte crescer. Muita gente quer ver o jiu-jitsu evoluindo, muita gente quer ver o jiu-jitsu indo pra um próximo nível, mas às vezes a gente tá esbarrando com pequenas coisas, tá? Eu sei que muita gente vai me criticar nesse vídeo aí por tá falando que 50 reais, 59 reais, por não precisar pegar de volta e tal. Mas, cara, o jiu-jitsu tá evoluindo demais e a gente tá fazendo parte dessa evolução. A gente tá investindo nessa evolução e eu tenho certeza que no próximo evento isso não vai acontecer, tá? Tanto da BJJ Bat, quanto da BJJ Stars. Eu sei que não vai acontecer. Porque apesar de eu não conhecer ninguém, eu sei que os caras tão ali se dedicando ao máximo possível pra trazer grandes coisas pra nós praticantes de jiu-jitsu, pra nós que gostamos de assistir jiu-jitsu. Então, pô, vamos parar de reclamar, vamos curtir. O evento foi top, foi sensacional, coisa de outro mundo. E eu tenho certeza que o próximo será 10 vezes melhor e ninguém vai ter problema com o pay-per-view. Eu tenho certeza disso. E se você teve, vai lá, reclame com eles, converse com eles lá, cheguem ao divisor comum e vamos evoluir, galera. Vamos evoluir. A nova era do jiu-jitsu chegou e eu quero fazer parte dela e eu tenho certeza que você também. Tamo junto? Se gostou desse vídeo, compartilhe. Deixe a sua opinião aí embaixo. Vamos que vamos. Foco, disciplina e determinação. Nossa, tá quente demais aqui, meu irmão. Quero acabar esse vídeo. Uh! Uh!